Música Música E não existe nada em nosso caminho Apenas só os corações e o desejo E tudo conseguiu que o Senhor mora É o lugar que Ele espera o nosso prazer E agora eu sei que eu não me canto a ti Mas eu sei que quando eu soube ver E vai te amar, eu amo por você E aqui quando eu vou esquecer A partir de amor e não viver com você E aqui quando eu acho que eu não me canto a ti Que não se dormindo Alguém mais do coração E o desejo Ser tudo por seguros Que não se torne Não liga pra quem espera O nosso processo É pra ser e amor E o céu não te vai sentir Como é porque eu Ali o que eu falarei E o anjo de você E o anjo de mim Como é porque eu Eu não sei já morreri E o que eu falarei E o que eu falarei E o que eu falarei É! Joga, torciga, ativa, vem! Não há gente, virar no coração Essa é a visão Tirar quem me ama Não há gente, virar no coração Com a paixão Não há pouco tensão Encontramos na cama Veio uma cama que me pude amar Não há pouco consciência Não há pouco pensamento por você Não há pouco tensão Com a paixão Com a paixão Com a paixão Com a paixão Não há pouco pensamento por você Criança e lived Criança e joio Com a paixão E te desejo, você é meu papo perfeito 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 Eita, coisa boa demais Júcio, me manda um vivo aqui na Praia Sucesso Quero mandar um alozão especial aí O meu parceiro real Um dos melhores seguranças na palestra de Baião Em toda a região Você que faz seu evento aí, viu É só contratar meu parceiro real que ele vai na hora, rapaz Sucesso mais Júcio, me manda lembrando que dia 16 e dia 17 Júcio, me manda vai estar na cavalgada de pincuário, viu Agora Rod, meu parceiro Rod Verador Vá, que tá presente com a gente, viu Uma alozão aí pra galera do fundo do quintal, é isso Rodson Vamos atender pedido agora de passado aqui pro meu parceiro Bebeto Não é Beto? Vamos tocar uma sequência de passado pra esse cara Ele falou que ele quer dançar um passado Aí, Bebeto! Agora que é Sucesso Todo dia é um laço aqui, sempre pra ir trabalhar Vai lembrando, com pena, esperança a vida mudar Pois eu sei que existe tristeza no seu coração Por esse trabalho, sempre pra ir atrás de um balcão Bora, Beto! Balconeça Bora, Beto! Pode dançar! E respeito a sua profissão O balconeça Me deu meu maior valor E respeito a sua profissão Plus por um momento, Entenda e Patos Eu se amareto a sua profissão Carvalho Quanto é tudo, não tem esperança e não pode somente Hoje eu te perdi, me desculpa, se eu gosto de soma Quando a glória vem, eu venho, eu venho, eu venho A polícia é uma lua, eu venho A polícia é uma lua, eu venho, eu venho, eu venho Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Balconista, eu tô maior, meu amor Espejo a tua voz Tô balconista, eu tô maior, meu amor Espejo a tua voz Vamos prestar pra galera do Poço Caral E Raíssa, que lembração, viu? Só se esqueça-me do amor E que paz e amor fui eu Sempre fui eu sem o calor E minha alma rarqueceu E do sonho para a dor E veremos a cantar A cantar Com a voz de ela Eita, passão demais Com seu braço sem querer Só se sempre vou parar Só consigo me esquecer Como te ama, vem sonhar Eu te quero, meu amor Vem trazendo o seu calor Vem viver E pra mim, Deus Vem querida, minha vida Vem depressa que eu, Deus e fé Eu te quero, meu amor Eu te quero, meu amor Só se eu, Deus e fé Eu te quero, eu te quero, meu amor Só se eu, Deus e fé O calor perdeu pra mim, Diana E só pra mim, Diana Essa aqui é pra recortar o pazar Vem pra seu silvio e manda Algo do sol, eu vou te dizer Que o nosso amor não pode morrer Quantas estrelas, o sombril, o raio vão te ver E a lua, eu fiz pra você E então, eu serei amor, o serenho E o luar será você A pena de paixão, que raio, meu coração E grita, eu serei a cor, o serenho E o luar será você A pena de paixão, que raio, meu coração Eita É pra todo o passado de um silvio e manda Algo e vou Surdei com você O dia pensando em viver Naquele lugar, onde eu te conheci A primeira vez Unido a rapaz A paixão tomou volta do ser Aquele lugar, onde eu te conheci Primeira vez Depois que apareceu aquele outro rapaz E vem a tentativa Oi, vai, 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 vai Vão, vai, 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 vai A meia loucura por você E vai, vai, vai Como está sorprendendo o meu coração Eu sonhei com você Um dia pensando em viver Naquele lugar onde os conheci a primeira vez A minha parceira, o povo não conta de mim Onde ele vai se conhecer a primeira vez Depois que apareceu aquele outro lugar E minha tentativa, o Ivan, o Ivan A minha loucura, o que ele vai E quando está sofrendo o meu coração E quando está sofrendo o meu coração